Olá, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série, playlist de negócios, o nosso Motorsports, que é a nossa categoria de vídeos ligados a executivos e gestores que estão aí no mundo do automobilismo, fazendo tudo acontecer. Comigo, como de praxe, Lito Cavalcante. Tudo bem com você, Litor? Tudo ótimo, Cássio. E você? Tudo bem também. E deixa eu apresentar o nosso convidado aqui de hoje, né, Litor? Tenho a satisfação de receber aqui o doutor Álvaro Razuck, que é diretor executivo da Prevent Senior e é responsável pelo programa da Prevent Senior Esportes. Doutor Álvaro, muito prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo. Eu que agradeço, Cássio. O prazer é meu. Prazer, Litor. Fico muito feliz e satisfeito de estar aqui com vocês. Muito obrigado. A situação é nossa. Doutor Álvaro, a gente tem acompanhado na mídia com uma certa facilidade, uma certa frequência, a presença da Prevent Senior em diversas categorias. O envolvimento de vocês com esportes olímpicos, por exemplo, é muito intenso. E também com o automobilismo. Então, pra gente começar esse bate-papo, eu queria entender que o senhor desse um overview aí do que é essa atividade, quais os objetivos, quais os benefícios, principalmente, para os esportes profissionais aqui do Brasil. Legal, Cássio. Eu acho que o grande ponto é a gente entender a importância do exercício. A ideia da Prevent Senior é ser o maior centro de medicina esportiva e de exercício do país. Mas a ideia principal, o centro disso tudo, é usar o esporte como meio para promover qualidade de vida, envelhecimento saudável. E como é que a gente faz isso? Nada melhor do que cuidar do alto rendimento. A gente poder oferecer um sistema de saúde. Veja que a Prevent Senior, hoje, é um sistema de saúde. Nós temos ambulatório, diagnóstico, temos todos os tipos de diagnóstico e uma rede hospitalar muito grande. A gente tem 10 hospitais na cidade de São Paulo. Então, a ideia é oferecer todo esse sistema de saúde para o esporte, para os atletas. São linhas de desenvolvimento de muitos anos, de interagir com pacientes. Imagina que a gente cuida muito bem de um segmento que é a terceira idade, que são os adultos mais, que a gente fala. Cuidar do jovem, na outra ponta, é ajudá-lo a envelhecer, ajudar esse atleta a se recuperar mais rápido ou ajudá-lo, principalmente, a não ter lesão, no fortalecimento e tudo mais. E como é que a gente faz isso? A nossa ideia não é só ser uma exposição de marca. O que a gente quer é dar saúde para o atleta e deixá-lo bem tranquilo, na verdade, seguro nesse sentido. Conte com a gente o tempo inteiro. Essa é a ideia da Prevent. Doutor Alvaro, nesse caso aí, o esporte olímpico tem claríssima conexão com o programa de vocês. O automobilismo é um esporte atípico, se considerar o padrão geral, principalmente o esporte com que vocês já estavam conectados. O que no automobilismo atraiu a Prevent, o programa de esporte da Prevent? O que a Prevent pode tirar para essa facilitação do envelhecimento ou da manutenção do bom estágio da terceira idade? É uma ótima pergunta, Antônio. O que acontece? A gente desenvolve programas muito específicos. E olha, a gente está falando, por exemplo, de nanopartículas. A gente tem uma linha muito grande de cuidados com nanopartículas, com anti-inflamatórios, célula-tronco, PRP e metabolômica, por exemplo. A metabolômica, a gente está falando de testes que avaliam o metabolismo. Se imagina que é quase na linha genética, quando a gente vê os genomas, a gente não sabe qual gen vai se manifestar, mas na metabolômica a gente tem tudo isso expresso já. E eu consigo avaliar como é que está esse atleta no meio ambiente dele, como é o ambiente daquela pessoa. E no automobilismo, por que a Stock Car? É a maior modalidade do automobilismo no Brasil? E você imagina que a gente está implantando lá a coleta de metabolômica, porque esses pilotos ficam num cockpit a 60 graus, 70 graus, tem todo o esforço físico da pilotagem e a mente muito focada. E quando a gente fala em mente, a gente também está implementando alguns testes cognitivos para esses pilotos. A gente está fazendo o Impact, que é um teste para concussão, que já se usa na Fórmula 1, mas a gente também está fazendo um outro teste que chama YouBrain, que eu consigo avaliar o tempo de resposta simples, o tempo de resposta de escolha, avaliar a memória, avaliar uma série de fatores desses pilotos. Mas o detalhe não é só avaliar. Eu consigo treiná-los com isso. E então a gente consegue aprimorar essas decisões, essas escolhas do piloto. E isso, o que isso tem a ver com o envelhecimento? É cognitivo. A gente consegue, e já existem alguns estudos, que quanto mais as pessoas trabalham de maneira, o cérebro, de uma maneira correta, a gente evita a demência, evita a atrofia cerebral, o desenvolvimento dessas funções. Então, acho que tem tudo a ver também o automobilismo nesse sentido. mostrar que eles precisam se entender como atletas mesmo e usar o cérebro, porque é muito importante essa tomada de decisão. O que a gente está falando é de milissegundos. Então, a gente está criando todo esse cenário também no automobilismo. Em que estágio vocês estão encontrando o atleta do automobilismo agora na Stock Car? É interessante, porque na Stock, a gente tem pilotos da Fórmula 1, ex-pilotos de Fórmula 1, super treinados, com uma capacidade incrível, e a gente tem jovens que estão vindo da Stock Light, por exemplo, que vieram do Kart. Então, a gente tem níveis diferentes de pilotos com carros muito parecidos. Então, como é que eles vão se diferenciar nisso? Claro, imagina que tem toda a jovialidade do mais moço e a experiência do mais velho, o conhecimento da pista. Você vê lá no Velocitar a supremacia do Rubinho. O Rubinho levou um monte de troféu para casa, ele faz um programa lá, então ele conhece aquilo de trás para frente. tem toda essa experiência, mas o arrojo ali do Gaitano que largou em último e chegou em quarto lugar. Então, a gente encontra níveis diferentes de pilotos, mas a gente consegue aprimorar todos eles. A gente consegue dar mais ajuda do ponto de vista metabólico, e isso a gente está aprimorando já alguns, e cognitivamente treiná-los. Você imagina que esses testes, se eu colocar o piloto para ir treinando, ele vai melhorando esse tempo de resposta dele. Mas se eu colocar ele treinando, fazendo esses testes, pedalando uma bicicleta ergométrica, por exemplo, eu aumento a resistência, eu aumento a decisão dele, porque isso está muito linkado à resistência física mesmo. quando a gente trabalha cérebro e físico, o resultado é diferente. E, doutor Alvaro, a aplicação, o senhor dá uma pequena pincelada aí em como é a aplicação, porque vocês trazem dados, informações para o atleta, no caso, o piloto, sobre ele próprio, mais ou menos como a gente nas maratonas, quando faz um teste de VO2 máximo, você tem um dado ali e, a partir dali, você aplica de alguma forma. Eu queria que o senhor desse alguns exemplos, como que os pilotos reagem a esse dado? Ele muda o jeito dele de treinar? Eventualmente, insere novos treinos no dia a dia dele? Mexe com a alimentação? Enfim, a partir daquela informação, como é que ele reage àquilo? A gente está começando, Cássio, a gente está indo, começamos a estocar agora, esse ano, então, acho que o primeiro momento é criar um valor para as coisas, que os pilotos entendam a importância de tudo isso e, aí, criar esse desejo nele de se desenvolver. Claro que tem alguns que já têm uma linha a mais de atividade física, por exemplo, e você vê que a performance em um determinado momento é melhor mas isso que você falou é muito importante. Como é que eu pego um dado e faço com que esse dado tenha relevância ou aplicabilidade? A gente fala aplicabilidade clínica, mas aplicabilidade no piloto, como é que eu vou melhorar a performance dele? Imagina que na primeira etapa em Goiânia tinham 20 carros no mesmo segundo. 20 carros no mesmo segundo. Se eu fizer os testes cognitivos, se eu colocá-los nos testes cognitivos e fazê-lo aprimorar nisso, talvez esse segundo ou esses milissegundos que ele vai ganhar seja a diferença no final da corrida. Da mesma forma, a metabolômica. a metabolômica, a gente está analisando metabólicos. Então, a gente vê às vezes o ciclo da ureia super alterado no final. Imagina que é uma hora dentro do cockpit e aí o que significa? O que significa essa alteração no ciclo da ureia em relação à largada e ao final? O ciclo da ureia produz amônia e amônia é um depressor cerebral. Então, chega no final da corrida, os reflexos estão piores. As decisões ficam mais lentas ou a ideia, o momento da frenagem, da ultrapassagem fica pior. Eu consigo melhorar isso só com alimentação. Eu não preciso nem fazer grandes esforços. A gente ajusta a alimentação desse piloto pré-corrida. então, eu acho que a gente vai ter uma aceitação melhor à medida que a gente for mostrando os resultados disso ou, de novo, a aplicabilidade na corrida mesmo. São realmente dados impressionantes. O senhor está falando aí, o senhor falou, por exemplo, um segundo 20 pilotos. Em média, você tem um carro, um piloto a cada meio décimo de segundo. É uma coisa impressionante. tem muita margem de melhora aí ou essa melhora vai se ver exatamente na duração? Eu acho que, sem dúvida, a duração, a resistência. A gente consegue melhorar essa resistência. Chega no final, aquele freio, aquela freada que é dura, pesada, às vezes, o cara perde a força ao longo do tempo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que começar a frear um pouco antes porque ele não tem aquela força para frear ali. Então, ele vai... Não dá para retardar mais a freada. Então, isso vai dando diferença no final, no tempo dele. Então, a resistência é grande. Você sabe uma coisa que é interessante? Fazendo um paralelo, a gente está tendo agora piscinas com ondas. o Kelly Slater fez uma piscina com onda e é super bacana porque a onda é perfeita, dá uma onda de um metro, um metro e pouco. E ela é longa, diferente da praia que as ondas são... O espaço é curto. Se você reparar nas filmagens, Lito, de quem está do lado de cá filmando, depois de um certo tempo, eles começam a passar a mão na coxa porque a coxa começa a queimar porque eles não estão treinados a ficar tanto tempo em cima da prancha se equilibrando. Então, daqui a pouco, quem surfa nessas piscinas vai precisar de um preparo diferente do que quem está no mar. Então, de novo, é resistência. E o calor é um fator preponderante ali dentro desse cockpit. É muito quente. E isso desgasta muito. A inflamação que gera no corpo é muito grande. Então, se a gente está preparado para essa inflamação ou se a gente reage melhor essa inflamação, a gente vai resistir melhor. O Cássio que corre sabe disso. O Cássio, no 35, a maioria dos corredores encontra ali uma parede e acaba ali. O famoso muro. O muro. Ou porque não hidratou direito, ou porque não se preparou direito, e vai quebrar ali no 35, porque as reservas acabam, literalmente acaba a reserva no 35. Então, o que faz a diferença? A cabeça está boa, a sua resistência está boa. Então, eu não tenho dúvida. Claro, tem ajuste de carro, tem uma série de fatores. Longe, longe da gente ter a pretensão de falar assim, ah, nós vamos melhorar a performance dos pilotos com isso aqui. Mas, é um que é mais, né? Acho que é um pontinho a mais ali dentro de uma série de fatores que podem ser aprimorados. É, não tenho dúvida que vai haver uma melhora muito grande, principalmente como o senhor falou no final da corrida. Mas, o que está me chamando mais atenção é que existem, sim, programas de aprimoramento físico e mental de pilotos, mas eu nunca vi aplicado em uma categoria inteira. Eles são aplicados individualmente por pilotos que procuram esses trabalhos. Vocês vão ser assediados por outras categorias, não tenham disso a menor dúvida, porque agora, além do mais, a Stock Car está com transmissão internacional em várias línguas, inglês, espanhol, russo, e isso vai chamar muita atenção. Faz parte dos planos de vocês algum tipo de expansão além da Stock Car? Vai, vem surpresa por aí, Litor, não posso falar, porque a gente ainda não está 100% fechado, mas a gente teremos surpresas e mais que isso, a gente vai ter um centro de treinamento para atletas. E nesse centro, a gente tem programas específicos para alguns esportes, corrida, ciclismo, o automobilismo, então a gente está, a gente vai ter produtos específicos para essas categorias, sabe? e vai ser um objeto de desejo, aí eu posso garantir que a gente está trazendo equipamentos que não são vistos. O Cássio falou, a gente faz o Ergo Spiro, a gente vai ter um Ergo Spiro, Cássio, de telemetria, então eu consigo pôr o atleta para correr na rua e não naquela esteira estreita, rápida, que ele não sabe se ele corre, o que ele faz, ele vai para o meio ambiente dele, o ciclista vai trazer a bike dele, a gente veste o equipamento dele e ele vai pedalar, vai para a rua, pedalar, vai para a ciclovia e a gente vai acompanhando porque a gente consegue gravar todos esses sinais e depois fazer a leitura na nossa casa. E a gente está pondo, a gente vai ter os equipamentos todos pneumáticos, imagina que a gente está equipando essa casa, Lito, com o mesmo, com equipamentos iguais aos do centro de treinamento da Red Bull na Áustria. Que é o top. Top, top. E aí, acho que até o fim de agosto a gente está com isso pronto e vocês estão super convidados a conhecer o espaço. Muito obrigado. Já aceito. Já aceito, é isso aí. E é um investimento alto esse, né, doutor Álvaro, que é feito com tecnologia de última geração. E eu queria entender qual é o modelo de negócios que está por trás. A Prevent Center faz isso por ser uma empresa com fins lucrativos, como é natural que seja, e até óbvio que seja assim. Mas me dá uma sensação de que o modelo de patrocínio é um pouco diferente de uma marca de varejo ou uma marca de serviços, chega lá e simplesmente expor a marca para um público de interesse, o que também é legítimo, não tem nenhum problema nisso. Eu só queria entender no que esse modelo de patrocínio, de parceria, inova, se difere do que a gente costuma ver por aí. Essa é uma pergunta interessante, Cássio, e muito boa. Eu fico muito feliz de participar. Eu sempre fui apaixonado pelo esporte, meu pai jogava basquete e a gente sempre praticou esporte em casa. E o atleta sempre esteve em segundo plano, apesar de serem atletas, e a gente está falando muitas vezes da elite, mas essa segurança, eles não se preocupam, eles acham que não ficam doentes, que eles não vão precisar, mas imagina o quanto é ruim para um atleta desse, porque a carreira do atleta é curta, fica parado. Então, é isso que a gente quer, cuidar deles. E por que tudo isso? E qual que é a diferença nossa? O nosso contrato inicial com a Stock Car era fazer atendimento de pista. Ponto. a gente ia cuidar da pista e dali eu ia levar o piloto para algum, levo ele para algum hospital se precisar ou quem precise, espero que a gente não precise fazer isso. Mas, o que a gente está fazendo? A gente fez toda a avaliação pré-temporada deles, com esses testes cognitivos, cardiológicos, de exames de laboratório, metabolômica. Nós estamos em todas as corridas, então, o cardiologista que avaliou esse piloto lá na nossa unidade está lá no box acompanhando eles. A gente montou um espaço de recovery, então, a gente tem bota pneumática, massagiadores, Gain-Rad, que é um, são aparelhos que gelam, que faz gelo, mas com um pouco de compressão, mas de uma maneira homogênea. e a gente tem dois fisioterapeutas o tempo inteiro lá para atender os pilotos. Então, você pega no Velocitá, que tiveram quatro corridas, duas no sábado, duas no domingo, entre as duas, a gente atendeu vários deles para liberação muscular, liberação facial. Fora isso, a gente tem uma equipe grande lá em pista para ajudá-los e a gente disponibilizou as nossas aeronaves. Existe uma spin-off da Preventi que chama Airjet, que é de transporte aeromédico. Então, a gente faz atendimentos, a gente faz transporte de pacientes e uma dessas aeronaves fica lá em todas as corridas. Espero que não precise, mas acabou precisando em ter lagos. Então, é isso que a gente quer. O nosso DNA é cuidar. Então, não é só a disposição da marca. a gente quer mostrar o quanto a Preventi Sênior quer cuidar desses atletas. Da mesma forma da Stock Car, a gente fez isso no Troféu Brasil, a gente fez isso no Panamericano de ginástica. Então, é assim que a gente mostra. E aí, a hora que eu mostro que a gente cuida e a gente se preocupa com alto rendimento, eu estou criando todo um sistema para cuidar do alto rendimento, mas eu posso cuidar do amador que é performance, Cássio. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu estou falando, a gente ia falar de automobilismo, mas o Cássio é maratonista. Então, o que aconteceu outro dia, estava aqui o Dani Chaves, que é o maratonista que vai para a Tóquio, estava aqui, veio fazer a preparação com a gente e eu tinha um teste de três para fazer, ele foi me puxar no teste de três, ou seja, qual que é a ideia? Nessa casa, a gente vai ter atletas de elite, de alto rendimento e os amadores que querem rendimento do lado, eles vão ter o mesmo programa. Então, o atendimento que a gente deu para o Dani Chaves é o mesmo que eu tive, é o mesmo que os corredores também vão ter. Então, a mesma linha eles vão ter. Então, a gente está cuidando do alto rendimento, mas eu vou mostrar para as pessoas que a gente tem tudo pronto para os amadores que querem performance ou simplesmente aqueles que querem qualidade de vida. É o mesmo tratamento. Ótima notícia para os pangarés como eu. Como eu também. doutora Lúcia. Como nós. Uma pergunta, qual é o tamanho da equipe? Quantos membros da Prevê de Esportes estão presentes a cada evento da Stock Car? Mais equipamentos? Quer dizer, é uma logística ampla, não? Sim. Sim, olha, a gente leva uma carreta onde está toda onde fica todo o espaço de recovery e a gente tem ali um espaço na frente. A gente está montando agora uma sala de emergência porque alguns centros médicos não têm equipamentos então a gente vai levar tudo. A gente está levando aparelhos de ultrassom, aparelhos de raio-x, coisa que não tem nesses autódromos. A gente tem por dia dois fisioterapeutas, um ortopedista, um cardiologista, uma médica do esporte e às vezes a gente tem dois cardiologistas. Fora eu que sou cirurgião vascular e um cirurgião geral. Mas um médico nosso que é um cirurgião geral fica nos nossos hospitais de retaguarda. Então, por exemplo, agora o nosso o nosso cirurgião está indo e ele fica dentro do hospital que vai ser a nossa retaguarda em Cascavel para coordenar a equipe local. Fora isso, o Dino Altman que já já é um super especialista em automobilismo está com a gente em todas as etapas mas a aeronave que tem um piloto um enfermeiro e uma médica que é a capitã Fabiana Jarre que ela é capitã do Águia e ela fica em todas as corridas também disponível para atender. Fora essa equipe da Prevent Senior que fica ali nos bastidores box então o Dino fica no Medical Car eu fiquei com o Dino duas vezes mas ainda tem uma outra equipe dentro do centro médico e o Leandro que é um outro médico que fica ali junto do resgate então é uma equipe grande mesmo sabe mas é automobilismo a gente precisa dar essa segurança para as etapas todas. O senhor já foi contaminado pelo automobilismo doutor Álvaro? É contagiante né é contagiante tudo isso mas é mas é incrível né a gente é lá no Velocitar você fica ali os carros todos emparelhados no grid e aí você começa a perceber coisas que você não via né Litor você começa a perceber o jeito que um deixa as rodas ali o o setup dos carros né você começa a ver sutilezas entre um e outro que a gente não percebe mesmo mas mas é é contagiante é contagiante agora eu entendo tanto tempo é envolvido com isso dá pra dá pra entender completamente é essa dedicação sua tantos anos e doutor Alvaro uma curiosidade minha qual a situação do ponto de vista da equipe médica ali qual a situação mais temerária né pro piloto qual aquela situação que nos planejamentos ou mesmo simulações de vocês você fala olha essa é a que eu mais rezo pra jamais acontecer pelo bem do piloto é eu acho que aquele carro que fica no meio da pista é sempre ruim né é sempre ruim o carro que fica ali atravessado na pista no meio no meio do da corrida um monte de carro vindo essa é a pior de todas né você viu na na moto velocidade esse ano né a gente teve um acidente super grave com a perda de um piloto e o que aconteceu foi que ele caiu ali no meio e vieram né por cima dele foi aquele acidente horrível na estoca também foi exatamente da mesma forma então acho que esse é o pior Cássio é no meio ali daquela daquela quantidade de gente o o piloto fica muito exposto né e é muito é tudo muito rápido são segundos é acho que esse é o pior a gente interlagos aquele acidente que teve né foi a última volta né parecia uma corrida tranquila até que quase o o piloto decola ali né então você imagina que que ele fez todos os movimentos para uma lesão cervical grave ali né ele bateu então ele fez é a flexão extensão do pescoço e depois movimentos laterais ele apagou né ele teve realmente uma concussão e e viam carros ali né os carros todos e e demorou para subir a bandeira talvez é eu não mas a gente fica tão envolvido né e teve até é o Lito estava contando outro dia né Lito que daquele acidente da Fórmula 1 né que a hora que o que o médico abriu a porta quase vai a porta então é é muito rápido é muito rápido acho que todos os cuidados por isso é importante o treinamento por isso que são importantes as simulações a gente a gente bate muito nisso aqui em Terlagos a gente passou um dia em treino treinando né e a gente retreina a extração do piloto a gente retreina os detalhes e faz as simulações né isso veio muito a simulação vem muito do da aviação né tem o cheque todos os pilotos fazem o cheque antes de decolar e se você não faz a simulação a gente tem que testar esses perigos latentes sabe se as coisas estão no lugar certo se você tá abrindo a porta ali se ele tá tirando o capacete dele da maneira correta porque é muito sensível tudo isso é mas esse acidente já teve claro todo que envolve um acidente todos os lados negativos mas já teve aí um saldo positivo que eu acho que pra vocês deve ter tido o sabor da vitória né de colocar o piloto o espaço de tempo entre o acidente e a entrada dele no hospital abaixo de 20 minutos eu acho que isso é o que sonha toda e qualquer categoria de automobilismo no mundo é isso isso é o nosso papel né isso isso é o que a gente se empenha é a gente treinou tudo isso Lito a gente fez como eu falei as simulações a gente colocou opa tô saindo aqui a gente colocou o a gente tinha treinado o centro médico as ambulâncias pranchamento e até o voo pro pro hospital descendo no hospital então tava tudo super ensaiado né e graças a Deus aconteceu como tinha sido planejado né ele em menos de 20 minutos tava dentro do hospital com toda a equipe e ali no hospital a gente tem uma equipe múlti né a gente tinha neurocirurgião cirurgião de coluna cirurgião geral todo mundo e um cirurgião vascular todos preparados esperando o piloto e também de novo ensaiado então acho que pro trauma o tempo é fundamental e a gente tava pronto isso isso realmente foi foi uma bola na rede nossa isso foi foi bacana doutor Álvaro quero te agradecer muito por esse bate-papo a gente sabe que o tempo do senhor é extremamente escasso né com toda essa responsabilidade da direção executiva de um grupo tão relevante de modo que nós ficamos lisonjeados e agradecidos pelo seu tempo aqui hoje conosco as portas estão sempre abertas muito obrigado pela sua participação aqui hoje doutor Álvaro eu que agradeço obrigado Lito obrigado Cássio nem vi o tempo passar a gente podia ficar aqui mais de um tempão conversando foi realmente um prazer e tô à disposição na hora que vocês precisarem e sejam bem-vindos na Prevent a hora que quiserem e quando a gente foi inaugurar a casa eu mando convite obrigado muito obrigado doutor Álvaro e olha parabéns pelo trabalho a contribuição que vocês estão dando para o automobilismo brasileiro eleva muito o padrão desse automobilismo que na pista está muito bem mas esse tipo de apoio essa estrutura eu só vi até hoje na Fórmula 1 e nós temos hoje na Stock Car parabéns e obrigado obrigado isso deixa a gente feliz saber que a gente está alcançando o objetivo que é deixar esses pilotos seguros é isso que a gente quer cuidar deles é isso Obrigado.